Vazou 43 minutos de gameplay de Diablo 4, mano, e assim, não só pela gameplay, porque gameplay de Diablo vocês estão ligados, visão isométrica, boneco andando, matando bicho pra caramba Mas a pessoa que vazou fez questão de mostrar as mecânicas do jogo, mecânicas que a gente tinha dúvida, mecânicas que a gente não conhecia Como por exemplo, o vendedor de itens misteriosos, né, RNG, então um vendedor que você compra um item aleatório e ele vai te dar as habilidades lendárias desse item depois que você compra ele Qual a moeda que usa nesse vendedor? Agora a gente sabe, então é um vazamento gigante, é uma parada bizarra, e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse vazamento em específico E sobre vazamentos em geral, porque ao mesmo tempo que eu acho muito legal, eu separei vários comentários de pessoas sobre esse vazamento E coisas que a gente pode ou não embasar ou responder, até porque é um vazamento, não é uma declaração oficial, é óbvio que são mecânicas que estão sendo testadas, mas não é afinal Certo? A gameplay é uma gameplay de bárbaro, e essa gameplay que eu vou colocar na edição aqui pra vocês irem vendo enquanto eu tô comentando Não é a gameplay vazada, por dois motivos, primeiro se eu colocar a gameplay vazada aqui, a Blizzard pode simplesmente derrubar o meu vídeo, né, é contra as regras Além do que, a gameplay vazada é aquela gameplay de amigos e funcionários, né, então tem a identificação do cara que vazou essa parada Então assim, eu não sei qual que tá sendo inclusive a dificuldade da Blizzard de tirar isso do ar aqui do YouTube Porque eles já tiraram de outros sites, é muito engraçado, então toda vez que você vai ver alguma notícia dessa gameplay Essa gameplay tá derrubada, né, desses sites externos, mas aqui do YouTube é muito fácil achar Tem gameplay com mais de 100 mil visualizações em canais, mano, em canais regulares, assim, não parece um canal criado só pra isso E tá lá no ar, e tá rodando, então eu não sei se eles abriram mão, eu não sei se eles tão usando isso pra medir feedback Eu não sei, tá? Mas, antes de continuar, eu preciso falar que esse nosso vídeo é patrocinado pelos meus grandes parceiros da Codashop Mano, você já percebeu que sempre que eu falo de Diablo, eu falo de Codashop Porque a Codashop é a maneira mais rápida, segura de fazer recarga e jogos e aplicativos, tá? Aqui, ó, o site da Codashop sempre tem um banner com muitas promoções, que é legal você ficar de olho Então, que seja Apex Legends, Cod, PUBG, tem cartão Playstation, Xbox, agora tem também cartão de Uber, né E como eu falei, sempre que vocês percebem, eu sempre vou falar de Diablo, eu falo deles Porque eles trabalham diretamente com a Blizzard, por exemplo, no Diablo Immortal agora Então você pode fazer login utilizando seu Battle.net e fazer as recargas internas direto, rápido, com vários métodos de pagamento, certo? Então aqui tem todas as informações pra você, é super seguro, o Patifinho recomenda, são parceiros fiéisíssimos aqui do canal Então muito obrigado, Codashop, por esse apoio, por esse suporte, por essa parceria incrível E vamos torcer aí pra que vocês também estejam com o Diablo 4 em breve, né? Porque a gente sabe que vai ter muita venda cosmética no Diablo 4 Então já é bom você ir criando aqui a sua conta no Codashop, fazendo as suas recargas por aqui Porque você também já vai garantindo cashback pra quando o Diablo 4 sair, né? Se liga na dica do Patifinho aí que tá fazendo isso E vamos comprar muito skin no Diablo 4 Porque o Diablo 4 vai ter venda cosmética já falada Inclusive falando sobre venda cosmética, é a primeira coisa que é mostrada nessa gameplay vazada Não é nada novo, porque eles já tinham lançado oficialmente os itens que vão ser comercializados É um compromisso da Blizzard com que essas vendas não influenciam o jogo, né? Não sejam vendas que vão influenciar nos stats do seu personagem Mas vão ser vendas estéticas É a primeira coisa que dá pra ver nessa gameplay vazada, né? Repetindo, não vou colocar aqui, mas se você procurar, você acha facilmente Eu fiz algumas anotações aqui de tudo que eu observei Dentro das observações também, como eu falei, tem uma parte de comentários do pessoal Porque eu acho que é importante a gente ter noção de coisas que a gente pode absorver desse vazamento Sim, porque muita coisa ali já é mecânica praticamente final do jogo Mas tem muita coisa que a gente não pode absorver, tá? Porque a gente sabe que é teste, porque a gente sabe que não é uma versão final do game, tá? Primeira coisa, uma coisa que eu achei bem legal é que ele já deu pra ver o sistema de waypoints É um jogo que vai ser mundo aberto, né? Então a gente vai ter a exploração liberada E dá pra ver claramente como que isso tá funcionando agora nessa gameplay vazada A gente vai circulando pelo mapa, vendo vendedores, lojinhas Inclusive mostraram já a venda de itens do alquimista, né? As poções do jogo Então tem posição que você só vai poder comprar a partir do nível 90 Que mostra que é um jogo realmente bem longo com relação a desbloquear coisas, né? A gente sabe que o endgame também é uma das principais features Inclusive tem beta do endgame próxima, tá? Próxima vai ter aí provavelmente dentro de um mês, dois Aí vai ter um teste do endgame do Diablo 4, tá? E como eu falei, tem o sistema de waypoints pra você fazer marcações personalizadas Pra que você não se perca no mundo Falando de mundo aberto, eu já vou falar sobre um dos comentários que eu vi Tem bastante gente comentando que o mundo está parecendo bem vazio, né? Que você anda bastante tempo sem encontrar nada Como tem o sistema de combo no Diablo Isso é um pouco preocupante Porque de fato você fica andando muito de um vão pra outro Sem criaturas você tem um pouquinho de dificuldade de combar, né? Você precisaria reunir as criaturas, enfim Então de fato tem umas distâncias, né? Ainda assim, dentro desse sistema de mundo aberto Eu acho que é melhor assim do que também aquele spam infinito de monstro Que ninguém liga, né? Os combates estão bem bonitos de se assistir nessa gameplay basada Assim como a gente já tinha visto Dentro de uma limitação Que eu acho que ainda não tem todas as habilidades Eu acho que talvez ainda não tenha tudo no jogo Pelo menos não dá pra saber Porque a gente viu muito mais coisa do que dá pra ver na gameplay, né? E afinal de contas a gameplay do Bárbaro é aquilo É porrada, girar e explodir criaturas Mas enfim Já dá pra ter uma boa noção do mundo aberto De como vai funcionar, de rotação e tudo mais Falando em mundo aberto Uma coisa que essa gameplay também já mostra É o sistema de montaria Inclusive a skin da montaria, tá? Então você vai ter como personalizar a skin Pelo menos nessa gameplay Ele tem duas características diferentes, né? Então tem o cavalo, né? Apesar que não, são três Você tem o tipo do cavalo, né? Acho que se fala a pelagem do cavalo Você tem uma armadura pro cavalo E você tem um detalhe Tipo um banner Tem uns negócios bem esquisitos, né? E tem muita coisa esquisita nessa gameplay Inclusive se você não viu Se você tá muito curioso Eu recomendo ver, tá? Gameplay Mas fica evidente que é um serviço Que ainda não tá acabado Por quê? Porque tem muita coisa que não foi colocada ainda Então tem literalmente assim O cara tá andando por uma estrada E tem um portão E o portão ele é um monte de bloco Cinza empilhado Porque ainda não tem os detalhes Da arte daquele portão Falta um tempo ainda pro jogo lançar Dá pra perceber que é muito uma questão De detalhes, de afinar Mas enfim Ainda tem bastante coisa Que tá bem esquisita ali Na demo, tá? Além disso Já dá pra ver também A parte de extração de essência E de armas lendárias no jogo, né? Então você extrair a essência Modificar uma arma lendária E poder carregar ela Por mais tempo De acordo com as funções dessa arma A modificação que ela faz Na sua build Dá pra ver bastante coisa Da tela de equipamento Eu achei uma tela de equipamento Com uma visão Bem esquisita As coisas tão meio pequenininhas O personagem tá muito grande É coisa que deve ser fácil de arrumar Eu acho que já tá bem perto De uma versão final Mas dá pra ver que falta um afinamento Principalmente na parte gráfica, né? Então quando a gente fala Sobre os símbolos das armas Essas coisas Dá pra ver que tá tudo bem genérico ainda E que mais personalidade deve vir Com o tempo na tela de inventário Na tela de equipamento Além da tela de inventário Também dá pra ver a tela de maestrias E a árvore de habilidades A maestrias baseadas em armas E a árvore de habilidades Dá pra ver um pedacinho dela Também tudo bastante cru Não sei se aquilo é a versão final Não parece muito com aquelas artes Que a gente viu De árvores de habilidade Aqueles que já divulgaram São árvores mais bonitas Mais visíveis Mais vistosas E ali tá tudo bem simplinho Símbolos bem básicos E umas árvores mais curtinhas É bom pra não se perder O nível do personagem Parece que por volta do nível 33 Se não me engano Mas de fato Dá pra ver Que não é ainda Aquilo que eles prometeram Nem o sistema de Paragon É a árvore de habilidades E não aquele complexo Sistema do Paragon Que vai vir no endgame Certo? Como eu tava falando Nos comentários E agora eu vou também falar Sobre algumas coisas Que eu acho que vocês Não devem absorver E algumas coisas Que vocês devem absorver Claramente pra mim Ao ver esta beta E a gente já sabe Que o jogo já tá pronto Ele falta detalhes Ele falta questão visual Mas o que dá pra ficar bem claro É que pelo menos A parte mecânica do jogo Então dos primeiros personagens A jogabilidade deles Do começo ao fim do jogo As habilidades pra você conseguir Diferenciar uma build da outra Tudo isso está bem evidente Que já tá bem completo E bem amarradinho Dá pra ver também Que vai ter mais afinações Então assim Quando você for olhar Pra essa gameplay Dá pra você sentir Um pouco da experiência Mas não tem como você absorver Não tem como você definir A vibe final do jogo Porque muita coisa muda Que seja spawn de criaturas Que seja a questão visual Então alguns elementos visuais Vão fazer muita diferença Na hora da gameplay Então você vai conseguir Sentir um pouco Da parte mecânica Mas muito pouco Da vibe que o jogo vai passar Mesmo se você ver Os sons estão meio desequilibrados Falando sobre sons Teve um pessoal que comentou Que deu pra ouvir Um bot de leitor de texto Eu não consegui identificar Tanto essa questão do bot Mas desde pode ser Alguma falha na gravação Porque também dá pra ver Que o cara que gravou Tava tipo com algum sistema De bot da Twitch Sabe? De doação Que aquele boneco lê Mas parece que Algumas eram falas Dos personagens E eu não consegui Identificar tanto Essa questão Mas acho que não deve Ser a dublagem final ainda Até porque o processo De dublagem Ele demora um pouco mais E ele é um negócio Que pesa os arquivos do jogo Então já que é uma fase De teste pra amigos E familiares Era pra ser menor Também Uma decisão que eles tomaram Também é de colocar O retrato dos vendedores Em 3D Quando você vai falar Com o vendedor Aparece um retrato em 3D Tá muito cru Eu realmente não sei Se é isso que vai ter Nas informações oficiais Não são retratos 3D São artes desenhadas Então dá pra ver Que tem essa diferença Talvez eles estejam testando Talvez eles estejam Realmente Puxando feedbacks E informações Pra continuar E decidir Se vai ser o retrato 3D Ou se vai ser A questão das artes Dos desenhos E tem bastante elogios Eu achei bem legal isso Porque a gente teve Esses dois vazamentos O vazamento do Diablo 4 Ele gerou muito menos Barulho Do que o vazamento Do Diablo 6 Até porque o do Diablo 6 Envolveu um hacker Envolveu polícia Envolveu um jogo Que tem um hype absurdo Que é o GTA 6 Que são as coisas do Rockstar Mas esse vazamento do Diablo Ele realmente é um vazamento Que dá pra ver Que foi alguém ramelando Então isso já muda um pouco Até a postura Com relação Ao que vai ser feito Diferente do vazamento do GTA 6 Você não vai prender ninguém É só uma pessoa Que vazou algo Que ela teve acesso Ela quebrou um contrato Provavelmente ela vai ser multada Provavelmente o funcionário Que está ligado a essa pessoa Vai ser punido também Mas esse é o tipo de coisa Que de fato Gera menos mídia Do que foi o vazamento do GTA 6 Ainda assim É um vazamento Como eu falei Algumas mecânicas foram mostradas Por exemplo O vendedor de objetos RNG Objetos randômicos Você compra um item De acordo com a classe dele E ele vê um item Com características específicas Que você não sabe Antes de comprar Ele é pago com moedas de evento E os eventos são aqueles Que você vai estar andando pelo jogo Vai acontecer um evento Você resolve E aí você vai ganhar essa moeda Então a gente já sabe Isso me deu uma baita paz No coração Porque realmente O que me parece É que toda aquela promessa De que o jogo Não vai ter nenhuma mecânica Page win Está sendo seguida à risca E essa parte dos eventos É um negócio que A partir do momento Que você está disposto A fazer o extra Jogar mais o jogo A se aprofundar mais Você consequentemente Vai ficar mais forte Por merecimento Por jogabilidade E não por talvez você Ter feito alguma coisa Que uma certa parcela Dos jogadores Não vai conseguir Fazer Tá Então de novo Como eu falei Eu achei bem legal Os comentários positivos Que tem bastante gente Falando que gostou Da vibe do jogo Que achou que ele está Numa vibe bem balanceada Entre o Diablo 2 E o Diablo 3 Então Tinha bastante gente Criticando o Diablo 3 Tinha bastante gente Também elogiando o Diablo 2 Então a gente tem Esse mix de opiniões Mas no geral O pessoal que viu Entendeu um pouquinho Sobre o processo Do desenvolvimento Do jogo que está Ainda está cru Para avaliar Para bater o martelo Para falar É bom ou é ruim Tem melhorias Que a gente acredita Que vão acontecer E tem coisas Que a gente acredita Que vão ficar Do jeito que estão Mas enfim Eu achei uma gameplay legal Eu acho que foi bacana De absorver Ela é muito mais clara Até porque é uma gameplay De verdade Do que o vazamento Do GTA 6 Que é aquela bagunça O vazamento do GTA 6 Ele é bagunçado Porque é o cara Mexendo na ferramenta De desenvolvimento Então assim Não dá para absorver Quase nada Do vazamento do Diablo 6 Mas do vazamento Do Diablo 6 Eu falei? Do GTA 6 Mas do Diablo 4 Dá para absorver Bastante coisa Porque é uma gameplay Mesmo De alguém que já está Com o jogo De alguém que foi convidado A testar o jogo Diferente de alguém Que invadiu um sistema Roubou os dados E jogou lá na nossa tela É alguém Que teve acesso Ao game Com começo, meio e fim Com um processo Controlado de avaliação Inclusive toda hora Aparecem as caixinhas De avaliação lá E a gente vê As avaliações da pessoa Tem uns cortes No vídeo Mas essa pessoa Realmente vai ter problemas Porque vazou totalmente A identidade dela O controle da Blizzard Vai poder pegar Para capar Mas de novo Não sei porque Que não saiu do YouTube O YouTube Eu sei que é uma ferramenta Fácil de derrubar essas coisas Para as empresas Não derrubaram Não sei Eu que não vou arriscar Colocar aqui também Mas enfim Depois me comenta aí O que vocês acharam Se você assistiu a gameplay Comenta aí Se você não assistiu Prefere não assistir Eu te entendo Inclusive recomendo Que você não assista Os vazamentos Porque pode gerar As expectativas erradas Para o jogo final Tá bom E até porque também A gente deve ter uma beta Em breve E a beta Pelo que eu vi É sobre o endgame Então a gente não vai ter Nada de spoiler da aventura Mas sim um teste De mecânicas Endgame Vai ser um teste bem legal Estou bem ansioso Espero que eu já esteja Recuperado aí Da minha cirurgia Para fazer isso Certo? E mais uma vez Agradecer o pessoal Da Kodashop Esses lindos Pelo apoio Pelo patrocínio O link está aí No topo Da descrição Tá bom? É isso manos Muito obrigado Tamo junto Deixa o seu like Se inscreve para mais É nóis Até a próxima E tchau